Exercício 6, Federal de Goiás, se a corda AB da figura é um lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência de centro em C, a medida do ângulo alfa em radianos é. Então ele deu esse desenho, disse que AB é lado de um triângulo equilátero inscrito na circunferência. Se o triângulo é inscrito, todos os seus vértices estão sobre a circunferência. Então o vértice C tem que estar sobre a circunferência também, tracei CB e CA, e CB, CA e AB são lados de um triângulo equilátero. O que eu sei sobre triângulos equiláteros em relação aos seus ângulos é que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Como os três ângulos têm a mesma medida, 180 dividido por 3 vai dar 60. Então cada ângulo interno mede 60 graus. Esse ângulo de 60 graus está determinando o arco AB. Assim como o ângulo central alfa também está determinando o arco AB. Quando o ângulo inscrito determina o mesmo arco e o ângulo central, esse ângulo inscrito tem medida igual a metade do ângulo central. Se o inscrito é a metade do central, eu posso dizer que o central é o dobro do inscrito. Então o alfa vale o dobro de 60, 120 graus. Mas ele quer em radianos, então eu vou transformar os 120 graus em radianos. Eu posso usar a regra de 3, né? Pi corresponde a 180 graus, pi radianos. X corresponde a 120, multiplica cruzado e chego a 2pi sobre 3 radianos, que é a letra A. Ou eu poderia pensar que 120 é o dobro de 60 e 60 é a terça parte de pi. A terça parte de pi é pi sobre 3. Como 120 é o dobro de 60, o 120 vai ser o dobro de pi sobre 3, que dá o 2pi sobre 3. Então a resposta para esse exercício é a letra A.